Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é o primeiro vídeo de 2023, então feliz ano novo para todos vocês E para o primeiro vídeo desse ano eu decidi mostrar para vocês o meu presente de Natal Que foi nada menos do que o Facts of Bitches de 2021 Então se você quiser ver todos os detalhes desse photobook é só continuar assistindo o vídeo, vem comigo Bom, eu acho que tá dando para ver certinho aí Eu já tirei essa faixa que vem, tá? Que diz 2021 da Facts BTS Photobook Special Edition, tá? Do TMA E é esse aqui, South America E eu sempre guardo as faixinhas, mas para você abrir tem que tirar elas, então eu já tirei ela E o que você encontra é essa caixa grande, tá? E aí vamos abrir, eu já abri, tá gente? Não sei que tem nada Ó, a caixa tem uma logo holográfica E quando você abre tem esse plastiquinho aqui Isso aqui são alguns posters E aí temos esse aqui, que é só uma folha que protege Que diz BTS It's Time E aqui começam as fotos Peraí, deixa eu só reitar a câmera aqui, gente É muito difícil gravar sozinha, então vou tentar mostrar de um jeito melhor Acho que melhorou, né? Então temos essa Daí temos essa, que é uma foto bem divertida Pelo menos eu achei Essa aqui Que foi uma das fotos que a minha mãe mais gostou Essa que também é de Dynamite E é isso, tá? Esses são os posters Aí depois tem esses quatro Como é que diz? Seria um Ai gente, envelopes Que tem foto dos meninos também Então deixa eu ir tirando aqui só pra gente conseguir se organizar Então Take music, life, year, year e sucesso Juventude e sucesso Vamos abrir music primeiro Pra vocês conseguirem ver É um pouco difícil eu conseguir abrir aqui pra vocês E como eu coloquei na mesma ordem O que vocês estão vendo é exatamente o que eu vi Tá? Pra quem tá com saudade do Dindin Olha que lindo O Obi Que eu achei que foi o destaque dessas fotos Foi o Obi De mim O Tai E o Gugi Atrás Vem A logo Então São quatro Envelopes Com fotos diferentes Do menino Então Vou passar pro segundo Envelopes Aqui no caso É o Life Aí o de Young Nessa foto Ficou muito fofinho O Obi De mim A foto do Tai E a foto do Lido Aí Pro terceiro envelope Eu vou colocar pra cá Porque senão a gente não vai ter espaço Que é o do Retude As fotos São essas Também Tem Bastante Foto São sete fotos Pra cada Envelopes Se eu não estiver dando pra ver certinho Aí vocês me falam Se teve algum problema pra ver Tá? Aí eu passo de novo Ou mostro em fotos Pra vocês Lá na comunidade E esse é o terceiro envelope O quarto envelope Se chama Sucesso E é o último envelope De fotos Que você tem Nesse box Essas fotos São bem bonitas Eu achei elas muito legais Acho que foi uma das fotos Assim Desse envelope Eu achei elas muito bonitas No caso De Grifo Porque Pessoal Eu gosto muito do Life TMA Aqui temos mais uma TMA E a primeira foto Que a gente viu Que o Nandinho Está muito fofo Nesse sim Vê lá Juro por Deus Bom E agora Finalmente A gente chega no photobook Eu vou virar pra vocês Pra poder ficar melhor Pra mim E aí Eu já volto Ok Voltei com vocês aqui Um pouco mais perto Digamos assim Pra poder Mostrar Tá E também Pra ficar mais fácil Pra mim Abrindo A gente tem aquela foto Que a gente viu Digamos assim No início Nos ratões Uma página preta E aqui começa O photobook de foto Eu vou afastar vocês Um pouquinho Porque eu acho que Tá um pouco Baixo Agora Pronto Aí Agora vocês conseguem ver Com mais detalhe Eu acho Aí temos aquela foto Bem divertida Que eu gosto bastante Qualquer foto Que vocês queiram ver Mais de perto É só me falar Aqui nos comentários Que aí eu mostro pra vocês Que aí eu mostro pra vocês E algumas dessas fotos Acabaram virando Os postes Os postes Os postes Que vocês viram Ali no velão Agora eu só fiquei chateada Porque essa foto Gente Essa foto Não virou plasticard Porque essa foto É só me ver O gin Se você vai ter saudade Do gin Deixa um like Aqui embaixo Comenta Saudade do gin Pra eu saber Tá Tá aí A hashtag Desse vídeo Vai ser Gin Nesse Pra gente saber Quem tá com saudade Do gin Tá Se você Se você já tá aqui Comenta aí Gin Miss Sugar Eu tô passando Um pouco rápido Gente Pra não ficar muito Comprido Esse vídeo Senão Ele vai ficar Longo De mim Mas Pra poder postar Tá Mas É só os comentários Caso Querem ter Alguma coisa Em específico As fotos Do óbvio Ficaram muito Lindas Nesse Photobook Sinceramente Eu achei Que O óbvio Se destacou Muito Embora Não seja De Muito Muito Lindo Esse É o último Defectos Que saiu O de 2021 Pra quem não sabe O de 2022 De mim Que tipo Ganhou meu coração Nesse Foto É Como eu Dizia O de 2022 Vai ser Em 23 De janeiro Tá Então Eu ainda não saí Este é o último Que foi Feito dos meninos Tá Mas Essa foto Do Dimin A cintura Dele Gente Olha A cintura Deste Menino As folhas Também São super Grossas E a Qualidade Desse Papel É Incrível Teste Teste É Príncipe Da Nação Pramente Que o Disney Tá Perdendo O Disney Que isso Tá Fazendo Também Não Contrateu Live É Tonto É Isso Então Tá Pra mim Sempre foi Sempre será Um príncipe Pra mim Tem cara De príncipe Então Vou tentar Abaixar Um pouquinho Melhor E Finalmente O Moro Eu Adoro Essa foto O Djangu Acho Muito Linda Inclusive Até Postei Uma vez Ela Aqui Na Comunidade Essa Que Já Foi Fondou De Tela Eu Acho Fondou Muito Linda E Vou Botando Gravata De Top No Vida Sinto Que Ele Já Diz Que Eu Dei Ele Falou Que É Muito Difícil De Colocar Gravata De Top Porque Ele Não Curti Mas Pro Gatinho Tá Aqui Nós Temos Uma Outra Parte Que É Daquele Live Que Eles Fizeram Na BBC Medical Wars Que É Earth Aí Tipo Nós Temos Algumas Fotos Da Performance De Darnas Mas O Nomo Zinho De Ó O Dini Não Esquece De Comentar Sim Início Pra Eu Saber Que Você Tá Vendo Esse Vídeo Até O Final Vou Mandar Beijinho Pra Todo Mundo Coração Rocha Em Todo Mundo Que Comentar Então Deixa Isso aí De Início De De Min Min Gente Eu Tive Amor Pelo De Min Nesse Foto Book Que Vocês Não Entendendo Eu Gosto De Todos Mas Eu Vou Falar A Verdade Pra Vocês Sempre Acho Que Tem Alguém Que Se Destaca Em Cada Foto Book E Nesse Eu Particularmente Acho Que Foi De As Fotos Do Vida Que Eu Acho Melhor Nesse Look Azul Chegando No Final Dá Pra Ver Um Backstage Aqui De Travação Mas Quase No Fim Aqui Tem Uma Foto Deles Individu Pessoas E Algum Backstage Daquelas Fotos Que Eles Fazem Para Os Pé Dias A Última Foto É Muito Lindo Do Atika E Essa É Última Página Que Tem Foto Dos Meninos No Foto Achei Esse Acalamento Muito 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 Aqui Dei o nome Do Produtório Desse E A Página Que Fecha Vou Fechar A Capa Ficou Com Essa Foto Maravilhosa Que A Família Adoro Eu Vou Voltar A Vocês Para Poder Falar Um Pouquinho Sobre Preço Sobre Um Monte De Coisas Importantes Sobre Ele Tá Certo Então Daqui A Poco Eu Volto Bom Gente Então Vamos Lá Eu Sei Que Vocês Devem Tá Fazendo Várias Perguntas Onde É Que Eu Comprei Como Eu Consegui Enfim Um monte De Coisas Quanto Custou Eu Vou Tentar Responder As Principais Eu Acompanho A Korean Mart De São Paulo No Instagram E Eu Vi Eles Postando Que Tinha Chegado Lá Na Loja Então Corri Pro Site Comprei No Site Deles Que É O Kmart .com.br Acho Que É Isso Mas Vai Tá Aqui Embaixo Pra Vocês Comprei Pelo Site A Entrega Foi Super Rápida Foi Na É É De Natal Acho Comprei Dia 20 Dia 23 Estava Aqui Uma Coisa Assim Dia 2 Dia 23 Estava Aqui Eu Sei Que Demorou Super Pouco Foi Super Ligeiro Chegou Antes Do Natal Então Numa É Onde A Gente Tá Com As Entregas Tô Atrasada A Que March Teve Uma Eficiência Absurda Eu Também Perguntei Pra Eles Como É Que Eu Fazia Porque Eu Não Tinha Cadastro No Site Deles Eu Normalmente Comprava Na Loja Quando Eu Ia São Paulo Nunca Tinha Feito Comprar Online Então Eles Me Explicaram Como É Que Funcionava Comprar Online Foram Super Prestativos Pra Me Explicar Então Foi Super Fácil Fazer A Compra E A Compra Chegou Rápido O Photobook Custou 299 Com 99 Veio Super Bem Embalado Super Um Pás Fibulha Pra Não Bater Não Veio Amassado Não Veio Super Inteirinho Então É Super Confiável Comprar Com Eles E Eles Tem Outras Coisas Do Bantan Também Por Lá Na Loja Deles Que Vocês Podem Pedir E Adquirir Pelo Site E Chega Tudo Super Em Ordem Bom É Isso Eu Acho Que Eu Tinha Pra Falar Sobre As Considerações Finais Do The Facts De 2021 21 21 É Esse Né Esse De 2021 Que ele Tá Aqui Do Lado Gente Eu Nunca Sei Então Acho Que é Isso Essas As Considências Finais Deste Foto Book Pra Quem Quer Saber Esse Foi O Último Que Saiu Até Então O De 2022 Vai Ser Ainda Lançado Lá Na Coréia Em Janeiro No Fim De Janeiro Por Meado Dia 22 Ou 23 Vai Ser Lançado O The Fact Of BTS De 2022 Então Esse Aqui É O Mais Recente Que Nós Temos Então Se Vocês Gostaram Desse Vídeo Não Esquece Daquele Like Maroto Se Inscreve Aqui No Canal Comenta Aqui Embaixo A Hashtag De Início E Comenta Aqui Embaixo Também O Que Você Achou Desse Vídeo Se Você Gostou E Eu Espero Que Vocês Tenham Um Muito Bom E Que Continue Acompanhando Beijo E Tchau